Música Logo eu, que me achava a lutar Logo eu, que pegava geral Logo eu, que aconteceu comigo Foi nascido, saiu do eu Isso nunca me aconteceu Eu passando o culpado, fui eu Eu via se teu marido, fosse caído Ai, 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 eu tô bebendo de paz Ai, até fiquei nervoso Nas redes sociais Ai, 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 eu tô bebendo de paz Ai, minha vida viralizou Virei mais sete de jornais Por quê? Ai, 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 eu tô bebendo de paz Ai, ai, eu tô bebendo de paz Gaya do carai Gaya do carai